Hora do intervalo na escola. Isabela leva o lanche. Ao contrário de muitos outros adolescentes da idade dela, Isabela faz o lanche sozinha. Com síndrome de Dow, Isabela, hoje aos 16 anos, sempre frequentou escolas para crianças normais. Ela cursa o oitavo ano, antiga sétima série. Para os professores, a menina só tem elogios. Tem muitos professores que são legais. Eles te ensinam com calma? Tem paciência? Sim. Eles me dão legal para mim, porque eu sou especial e dão valor para mim. Dos colegas, ela se sente envergonhada. Aqui eu fico com medo de ler porque todo mundo riu na minha cara. Você tem vergonha, Isabela? Tenho vergonha de ler. Mas por quê? Muitos já riram da sua vida? Já. E aí você não gostou? Não. E você fala que não gosta? Fala. E a pessoa para ou não? Não. A mãe de Isabela conta que a relação com os colegas vinha bem até o ensino fundamental, quando ela repetiu de ano e mudou de turma. A classe aceita ela, mas nunca mais foi daquele jeito. Então, a partir daí, nunca mais a Isabela foi convidada para ir para casa de amiga, assim, convidada para festinhas e tal, mas aquela coisa que ela tinha de ir para casa da amiga, passar o final de semana, viajar, isso acabou. Antes de enfrentar o mundo, o deficiente encontra barreiras a ultrapassar dentro de casa. O acolhimento familiar pode fazer a diferença no destino de uma criança. Se os pais descobrirem que o filho tem uma diferença, isso vai ter um efeito sobre os pais psíquico. Eles vão ficar tristes, vão ficar... vão se sentir culpados porque o que eu fiz de errado. Eu acho que dependendo da forma como os pais veem esse filho e se eles conseguem estar tranquilos e esse filho consegue crescer com uma autoimagem razoavelmente boa, né, ele vai conseguir se virar e não se sentir assim, ai, a sociedade está contra mim. A Yane, uma menina de 13 anos de idade, é surda e já sabe que terá que lutar por um destino digno. Depois que eu comecei a aprender essas coisas, que isso eu tenho direito, eu tenho vontade de fazer uma faculdade de direito. Você vai para o lugar onde você se sentir bem? Não, vai ter que usar.